Pim Pong Oi, oi Oi, oi Inscreva-se Isso é doce Eu vou comer só doces todos os dias O que tem de errado com meus dentes? Animais grandes, tratamentos grandes Olá, meus amigos Eu sou o tubarão dentista Venham me ver quando tiverem problemas com os dentes Doutor, nos ajude, por favor São os meus poderosos amigos de dentes afiados Primeiro vamos ajudá-los a respirar Doutor, precisamos da sua ajuda Ei, pessoal, me sigam, por favor Primeiro, leão, pode entrar Ai, 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 meus dentes estão estranhos Me ajude Onde está estranho? Vou examinar Os dentes estão manchados Como um arco-íris Ah, não devia ter comido todos aqueles doces Faça eles voltarem ao normal Acalme-se, por favor Seus dentes parecem bem únicos Mas vou tratar e fazer seus dentes voltarem ao normal de novo Faça... Ah... Ah... Antes do gel branqueador Vou passar uma pomada azul na gengiva Para que não fique gelada e dolorida Agora vou seguir essas linhas e aplicar a pomada azul Pronto Eu vou aplicar o gel branqueador nos seus dentes agora Amigos, qual gel colorido vocês gostaram? Verde e rosa? Está bem O que? Era uma concha Vamos tentar o gel verde Ótimo! Nós acertamos dessa vez A de um pouco, né? Aguente só um pouquinho Vamos, só mais um pouquinho Aplicação de gel feita Por último, vou pôr a luz azul nos seus dentes e terminamos Tente não se mexer agora Uau! Os seus dentes estão brancos de novo Muito obrigado Limpamos os dentes sujos e manchados Estão brilhando Tratamento feito Hipopótamo, por favor, entre Ai, que fedor, minha boca tem bafo Me ajude Por que está fedido? Vou examinar Seus dois dentes caninos estão podres Caris severas podem causar mau hálito Eu vou tratar rápido Amigos, vamos usar a broca para remover as partes podres primeiro Quase acabando Você se saiu muito bem Agora vamos lavar as lascas podres Ótimo! Que formas encaixam melhor? Hum... Provavelmente as formas de coração e flor Que forma é essa? Isso mesmo! Uma forma de flor bonita Se eu colocar o enchimento de coração do outro lado Tratamento de carifeito Agora não tem mais cheiro ruim na minha boca! Cuidamos das caris e do hálito fedido Tudo limpo Tratamento feito Morça, por favor, entre Ai... Ai, 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 ai! Meus dentes doem muito Me ajude Onde está doendo? Vou examinar Ah... Suas duas presas bondudas estão quebradas Acha que eu poderei comer conchas deliciosas de novo? É claro! Vou consertar as presas para que não tenha problemas para comer Vamos tirar um raio-x para ver o quanto suas presas estão quebradas Um, dois, três! Ai, essa não! As suas presas estão quebradas desde a raiz Será perigoso se não cuidarmos delas Vou tirar as presas quebradas rapidamente para não doer Agora vou pôr presas novas para você Amigos, qual dessas ficariam boas como presas de morsa? Está bem! Ai, essas eram casquinhas de sorvete Vou achar presas de verdade Aqui estão elas Uau! Eu tenho boas presas de novo! Tire as presas velhas e ponha novas Tudo limpo, tratamento feito Fico feliz que seus dentes estão saudáveis Obrigado, doutor! Queridos amigos, por favor, venham ajudar o bebê tubarão dentista novamente Tchau! Tchau! Tchau!